Olá, boa noite. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro Henrique Meirelles anunciou que vai deixar o cargo. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes ao vivo pra gente. João Pedro, quem vai assumir o lugar de Henrique Meirelles? Boa noite pra você. Boa noite, Roberto. A você e a todos que nos assistem. Pois é, Roberto. Esse anúncio foi feito agora à tarde na sede do Ministério da Fazenda aqui em Brasília. Como você falou, então, o ministro Henrique Meirelles anunciou que vai deixar a pasta e disse que indicou o secretário executivo do Ministério, Eduardo Guardia, para o cargo. Indicação que, segundo o ministro Meirelles, foi aceita pelo presidente Michel Temer. Eduardo Guardia já atuou como secretário do Tesouro Nacional, já foi também secretário adjunto de política econômica do próprio Ministério da Fazenda, também já atuou como secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Ele deve tomar posse aí na próxima semana. Roberto, no anúncio de sua saída, o ministro Henrique Meirelles disse que acredita que ajudou a submeter o Brasil a uma política econômica, a uma agenda econômica correta que levou aí ao fim da recessão, a retomada da geração de empregos, a retomada do crescimento econômico e também a queda da inflação. O ministro Meirelles disse ainda que o seu sucessor deve dar continuidade a esse trabalho de reformas e aprovação de medidas que assegurem um crescimento sustentável da economia brasileira pelos próximos anos. Roberto, com você. Está certo, João Pedro. Obrigado aí pelas informações. Cinco novas unidades de conservação foram criadas para fortalecer a proteção ao patrimônio natural. Os textos foram publicados no Diário Oficial da União de hoje. Com a medida, o Parque Nacional e a área de proteção ambiental Boqueirão da Onça, no interior da Bahia, e as reservas extrativistas Itapetininga, Arapiranga, Tromaí e Baía do Tubarão, no Maranhão, passam a integrar o conjunto de 333 unidades de conservação administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Há 12 anos, o Brasil não registra casos de febre afitosa. Para marcar a data, o governo federal realiza a Semana Brasil Livre da Afitosa. O presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi participaram do lançamento de um selo comemorativo dos Correios. O Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo. É também o maior exportador de carne com vendas para mais de 140 países. O controle da febre afitosa é um dos fatores fundamentais para esse sucesso. Para o presidente da Embrapa, o trabalho feito para acabar com a doença no país é um dos mais exitosos do mundo na área de defesa agropecuária. É a erradicação plena da afitosa no Brasil, resultado de um espetacular trabalho conjunto entre o setor produtivo e o poder público. Esta não é uma conquista trivial, pois não é simples fortalecer a vigilância e a defesa agropecuária em um país de dimensão continental como o Brasil. Este mês, o Brasil completa 12 anos sem ocorrência de casos de febre afitosa no rebanho. Em comemoração, o presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participaram do lançamento de um novo selo dos Correios. Segundo Michel Temer, a erradicação da doença é mais uma prova da qualidade da nossa carne. Esta é uma celebração mais do que justificada. Nós damos, na verdade, mais uma prova de excelência da nossa carne, da nossa agropecuária e da excelência do nosso serviço sanitário. As ações realizadas ao longo da história para eliminar a doença do rebanho brasileiro também vão ganhar reconhecimento internacional. O Brasil vai receber um certificado da Organização Mundial de Saúde Animal no mês de maio, em Paris. De acordo com o ministro, Blairo Maggi, a certificação oficial de que 100% do território nacional é livre da doença, mesmo que com vacinação, vai facilitar ainda mais a abertura de novos mercados internacionais. Com essa declaração, com essa declaração de Brasil livre e febre afetosa, nós vamos começar a frequentar outros mercados. Mercados mais exigentes, mercados que pagam melhor, não só na carne de bovinos, mas também de suínos e outras carnes que são impedidas hoje de entrar nesses países, em função do Brasil ainda não ter sido reconhecido um país livre de febre afetosa. A febre afetosa é uma doença infecciosa causada por vírus e altamente contagiosa. Para o combate à doença, o governo conta com o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção contra a Febre Afetosa e atua em parceria com os serviços veterinários estaduais e a iniciativa privada para uma rigorosa inspeção sanitária. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho